Pela escura tenha calma, que o teu dia há de chegar Menino negro tenha calma, que no que seu você vai mandar Pela escura tenha calma, que o teu dia há de chegar Menino negro tenha calma, que no que seu você vai mandar Teu sofrimento secular vai ter fim, e a tristeza de teu olhar acabará Você ocupará o lugar que merece, enfim você sorrirá Você vai dizer o que passou, passou, o que ficou, ficou, o que interessa é o que vem E ao chorar você vai sorrir, e alegria você vai sentir Você dirá, não morri por um triste, enfim você será feliz Pela escura tenha calma, que o teu dia há de chegar Menino negro tenha calma, que no que seu você vai mandar Pela escura tenha calma, que no que seu você vai mandar Pela escura tenha calma, que o teu dia há de chegar Menino negro tenha calma, que no que seu você vai mandar Pele escura tenha calma Que o teu dia de chegar Menino negro tenha calma Que no que seu você vai matar Você vai dizer o que passou, passou O que ficou, ficou O que interessa é o que vem Você vai dizer o que passou, passou O que ficou, ficou O que interessa é o que vem E a chorar você vai sorrir E a alegria você vai sentir Você dirá não rir por um triste Você será feliz Pele escura tenha calma Que o teu dia de chegar Menino negro tenha calma Que no que seu você vai mandar Pele escura tenha calma E o teu dia de chegar Menino negro tenha calma Que no que seu você vai mandar Que no que seu você vai mandar Porque no que seu você vai mandar Que no que seu você vai mandar Que no que seu você vai mandar Obrigado.